Música Então hoje o MTST veio pra rua pra fazer uma denúncia desse momento de pandemia em que poucas pessoas, 42 novos bilionários no Brasil, ficaram ricos fazendo especulação na Bolsa de Valores enquanto mais de 19 milhões de brasileiros estão passando fome Então o MTST veio pra rua pra fazer essa denúncia, cobrar uma nova política econômica pro país resultado do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, que cada vez mais aprofunda as desigualdades sociais no Brasil e a gente veio pra rua pra reivindicar novas formas de se fazer uma nova política econômica pro país Conseguimos, viemos pra cá, fizemos a denúncia, teve uma grande repercussão Então o movimento sai hoje feliz com o resultado da sua mobilização com o resultado da luta do povo demonstrando essa desigualdade que o país está passando Qual será o próximo passo? O próximo passo é manter o povo na rua, ir pra rua no dia 2 de outubro pra fazer um grande ato fora Bolsonaro porque a solução do país passa pelo impeachment do presidente que não atende nenhuma demanda do povo sobretudo o povo que vive nas periferias da cidade e está sofrendo as consequências da pandemia Tá tranquilo? O próximo passo é manter o povo na rua, ir pra 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 rua Obrigado.